E hoje pedi a senha do wi-fi pra uma namorada, ela falou que a senha era piroca graúda, fiquei sem graça, é o Big Mac, pergunta pra namorada qual que é a senha do seu wi-fi, ai é piroca graúda né, ah o cara olha pro Pinto, meu Deus do céu, não sou eu viu, não sou eu, ai que...